Bom, ele está tentando aqui passar a minha guarda para ganhar a bola cruzada aqui para passar a minha guarda. Eu não deixo, eu empurro o braço dele e dou o giro. Peça que eu dou o giro, laço o braço dele no trião e venho aqui para o relógio. E o relógio eu posso variar para o homoplata. Olha lá, muito fácil. Isso aí, rapaz. Esse aqui é o Frederico Ribeiro, pentacampeão brasileiro, o meu faixa preta. Até a próxima, galera.